E depois de passar alguns dias mexendo aqui no Redmi 8, eu venho conversar com vocês a respeito desse aparelho. E aí, será que realmente ele é uma boa opção? Ou talvez compense gastar um pouquinho mais e já ir direto aqui para um Redmi Note 8? Bom, vamos conversar mais sobre isso nesse vídeo. Bom, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei porque isso é muito importante. Coloca aí nos comentários se você tem um Redmi Note 8, na verdade não, Redmi 8, e se não tem, se está pensando em comprar. Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Ah, e sim, muito provavelmente esse vai ser o último vídeo do Redmi 8 que eu trago aqui para o canal, porque eu estou passando ele para a minha mãe. Ela usa hoje um Redmi 4A, bem antiguinho, e agora eu vou passar o Redmi 8 para ela. Esse aparelho que acredito eu que para o propósito dela, para o tipo de usuário que ela é, sim, esse aqui seria o smartphone ideal. A minha crítica maior a esse aparelho é o seguinte, quer dizer, na verdade eu vou deixar para falar sobre a minha crítica principal sobre ele no final do vídeo. Então fica até o final, você vai ver o porquê que eu acho que esse aparelho talvez não seja tão interessante assim para você. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nós estamos falando aqui de um aparelho, pode ser considerado intermediário, só que é um intermediário de entrada. Para falar a verdade, o processador dele coloca ele em uma categoria até abaixo do intermediário, pelo menos ao meu ver, não sei se vocês concordam comigo, mas ele carrega aqui. O processador Snapdragon 439, gente, é da série 400, sendo que temos a série 600, que começa a ser interessante, temos a série 700, que são os mais potentes ali dos intermediários, e temos a série, a linha 800 da Qualcomm, que aí sim é o que vem nos tops de linha, tudo bem? Então é basicamente isso, temos aqui um processador básico, um processador realmente básico. Só que aí, essa versão que eu estou testando é a versão com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Ele tem uma versão com 3GB de RAM e 32GB, que é mais básico ainda, consegue ser mais básico ainda do que esse aqui. Esse aqui, por exemplo, como ele tem 4GB de RAM, ele já consegue trocar de aplicativo ali mais rapidamente, como você pode ver, por exemplo, estou aqui no aplicativo de música, por exemplo. Ah não, peraí ainda, eu quero abrir um joguinho, rapaz, eu quero abrir um joguinho. Olha só, esse jogo estava aberto já tinha um tempinho, tá? Ele está conectando com o servidor, mas como você pode ver, a musiquinha já está tocando, então o aparelho já estava com o jogo aberto, né? Você consegue fazer essa troca de aplicativos, não vou dizer super rápido, mas sim com uma velocidade aí razoável, como você pode ver, né? A versão de 3GB de RAM talvez já deixe um pouquinho a desejar nesse sentido, né? A velocidade para abrir os aplicativos e trocar entre aplicativos, para tirar uma foto, por exemplo. A memória RAM, ela ajuda muito nesse sentido. O processador também, só que o processador da outra versão, 3.33, é o mesmo. Então, quanto a isso, fica despreocupado que não vai ter diferença, tá? E como você pode ver aí, ele consegue rodar Call of Duty, que é um jogo realmente, não vou dizer que é o mais pesado que existe, mas é um jogo que exige muito processamento gráfico e ele consegue rodar numa configuração aí bem interessante. Claro, os movimentos não são os mais suaves possíveis, acho que acredito que para ficar ainda melhor, eu teria que reduzir um pouco mais a qualidade, a resolução que ele está definido, e aí sim teria uma jogabilidade ainda melhor. Mas beleza, como eu estava falando, para minha mãe acredito que vai ser sim uma opção interessante, porque ele tem uma bateria de 5.000 mAh, é uma bateria retada, uma bateria realmente potente, potente mesmo. O foco com certeza aqui vem a bateria. Tem uma construção muito bonita, uma construção robusta, como você pode ver, apesar da trampa ser de plástico, mas é um plástico que passa realmente muita confiança. Eu particularmente achei ele bem construído, bem bonito mesmo. Temos o conector já no padrão USB tipo C, temos conector para fone de ouvido, temos a saída de áudio aqui, que não é das melhores, mas não é ruim também. Temos, olha só que legal, o infravermelho, podemos controlar TV, rádio, ar-condicionado, o que quiser, com esse aparelho. E temos uma baita de uma telona também, é uma tela bem legal, uma tela de 6.22 polegadas com resolução, aí é onde pega, né? Resolução HD+, não é Full HD+, tá? É HD+, mas que, por ter um brilho legal, umas cores legais, achei até bom, muito boas cores desse aparelho. Ele tem um aspecto aí de tela até superior, de uma tela realmente superior ao que ele realmente tem. Então, digamos que quanto a esses detalhes que eu falei aqui, não temos do que reclamar. É um aparelho bem construído. Agora, outro ponto importante que as pessoas dão muita atenção hoje, é câmera, né, velho? Querendo ou não, câmera é um ponto muito, mas muito buscado nos smartphones. E aqui nós temos duas câmeras traseiras, olha só, duas câmeras traseiras, e uma câmera frontal. A câmera traseira principal é de 12 megapixels, a secundária é de 2, é uma câmera apenas para fazer o modo desfoque, você não consegue utilizar ela individualmente, e a câmera frontal é de 8 megapixels. Que para resumir, para não me alongar muito aqui sobre essas câmeras, o que eu posso dizer? Deixa eu abrir o aplicativo de câmera aqui, olha só. Temos aqui a câmera principal de 12 megapixels, e aqui temos a câmera de 8, a câmera frontal. Que para ser bem sincero com vocês, não espera muita coisa, tá? Nós estamos falando aqui de câmeras básicas. Câmeras realmente condizentes aí com a proposta desse aparelho, que é ter muita autonomia de bateria, um processamento básico, né, que vai conseguir rodar jogos, vai conseguir trocar de aplicativos, vai conseguir fazer várias coisas, acessar suas redes sociais perfeitamente, mas não vai ter ali aquela melhor velocidade, aquela, sabe, aquela experiência como você, por exemplo, teria aqui no Redmi Note 8. Aqui é o Redmi 8, e aqui nós temos o Redmi Note 8. Então, se você vai comprar, gente, presta atenção, se você vai comprar no Brasil, se você não vai importar, não compra o Redmi 8, já compra o Redmi Note 8. Por que que eu digo isso? Agora deu uma bagunçada nos preços por causa do dólar, o dólar enlouqueceu. Mas olha só, esse aparelho com a versão de 4.64, hoje que eu estou gravando esse vídeo, ele está por R$ 1.050. R$ 1.050 já no Brasil. Não, não, ao meu ver, por R$ 1.050, eu boto mais de R$ 100 e compro o Redmi Note 8. R$ 1.050, sério. Lógico, aí você diz, ah, Gesiel, mas eu estou assistindo agora, eu cliquei no link que você deixou aí na descrição, e está muito mais barato. É, pode ter acontecido. O dólar pode ter caído, a margem de lucro da galera aí que está vendendo, pode ter baixado também, e ele esteja aí mais barato. Por exemplo, ele tem a versão de 3.33, está uns R$ 800 hoje, talvez já compense, né? Temos aí uma diferença de preço razoável, né, de quase R$ 200, e aí sim o bicho pega, eu sei que a condição financeira hoje em dia no Brasil não é lá das grandes, das melhores, fazendo com que uma diferença de R$ 200 faça você mudar de um aparelho para outro. Mas, o que eu quero dizer, eu quero deixar bem claro para você, preste atenção, vem cá, vem cá, se a diferença for de R$ 100 ou até R$ 200, pega o Redmi Note 8, sério, pega o Redmi Note 8. Vou deixar o link dos dois, tá? Redmi 8, Redmi Note 8. E tem o Redmi 8A. O A é o mais simplesinho, tá? Ele não tem leitor de digital, por exemplo, que esse aqui tem, que é bonzinho, ó. Botei o dedo aqui, já desbloqueou, é bem legal o leitor digital. O 8A não tem, eu vou deixar o link na descrição também, ele é focado em quem realmente precisa de bateria, e não liga muito para os outros aspectos. Ele é um pouquinho mais simples do que esse aqui, é o mesmo processador e tal, mas é um pouquinho mais simples do que esse, só que muito mais barato. Eu já vi ele custando algo em torno de R$ 500 na Amazon. Então, aí sim, para você que quer, ah, Jesus, eu preciso de um aparelho realmente básico. Cara, vai de 8A. Se você quer comprar o 8, tiver diferença mínima de preço, mais uma vez eu insisto, pega o Redmi Note 8. Vou deixar o link de todos aí, vocês verem a questão de preço. Se tiver uma diferença pouca, vai no Redmi Note 8. Nossa, acho que eu repeti 232 vezes isso. Pelo amor de Deus. Bom, mas é o seguinte, vamos finalizar esse vídeo, mas eu quero explicar para você o ponto crítico, o ponto chave que eu não gostei desse aparelho, eu detestei nesse aparelho. Justamente isso que eu acabei de falar. Preço. O preço dele não condiz para o que ele entrega. Ao meu ver, cara, é só assim, de bom, de bom, de excelente bateria. A bateria de R$ 5000 realmente maravilhosa. Mas, ó, vem capinha também, tá? Mas, cara, por esse preço, não, velho, não. Quase R$ 1000. Tomara que ele baixe muito de preço, caia aí para uns R$ 800, aí sim começa a ser uma opção interessante. Mais do que isso, eu não recomendo você comprar. Tudo bem? Então, o meu ponto chave de crítica a esse aparelho é o seu preço. Se você vai importar, comprar da China, por exemplo, pelo que eu vi, ele é bem legal. O preço dele é algo em torno de R$ 600 lá fora. Aí, meu amigo, aí é outra coisa, mas você pode ser taxado, pode demorar pra caramba para chegar, e aí o bicho pega, né? Bom, mas é basicamente isso. Espero que a minha mamusca goste dele. Vou passar pra ela. Tá novinho aqui, zelei bem direitinho, usei com capinha, bonitinho. Vou passar pra ela, por quê? Porque ela merece. Minha mãe é maravilhosa, e com certeza ela merece um aparelho que tem uma bateria extraordinária. E sim, bateria, esse rapazinho aqui tem, que o foco dela é bateria e WhatsApp, né? Então, tá de bom tamanho. Ela não anda tirando foto, ela não... O foco dela não é esse. O foco dela são as redes sociais e bateria. Então, acredito que vai ser uma opção show de bola, uma opção ideal pra ela. Tudo bem? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e... Tchau!